Oi mãe, tudo bem? Hoje a gente tá aqui fazendo o nosso mural. Só que a gente já fez, né? Na verdade a gente já fez. A gente já mostrou essa foto e essa. A gente colocou umas fitinhas e a gente colocou nesse cardeninho aqui. Mostra a produção. Mostra a produção. Oi mãe, tudo bem? Aí tem outras fotos ali suas. E tudo como era o neném. A Raíssa, a gravadora, a produção, ela tava, sabe o que ela fez? Aqui é Jess. Ela fez, ela fez, ela, as fotos dela e do papai. E eu fiz as minhas fotos e as fotos suas. E a foto, as minhas fotos, ó. Minhas fotos. E essas fotos. E as suas fotos. E as suas fotos. Então mãe, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso apresentador, sei lá. Mural de fotos de quando a gente era bebê. A gente chama de, qual é o nome? Ah, peraí. Portal. Portal dos sonhos. Portal, é um portal que a gente volta a ser bebê. Gente, aqui, ó. Gente, não. Mãe. Mãe. Aqui, ó. Todas as fotos. Tentei uma repetida aqui, ó. Fofinha. Ela gosta mais daquele de dormir ali, ó. Adoro aquilo ali, ó. Ai. Aqui é muito fofo. Tudo bem. Vamos lá. Então, gente. Quer dizer. Então, mãe. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Falou. Fui. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz